Estamos então, novamente, São Bernardo do Campo, dentro de um posto de gasolina, dentro do Salão Magnifico, como dá pra vocês verem agora, tá? E eu tô aqui com a proprietária do salão, com a Joelda. Tudo bom, Joelda? Tudo bem. Quanto tempo tem o Magnifico? Olha, o Magnifico vai fazer nove meses da manhã. Então que vai nascer, hein? Isso, vai nascer. Vai nascer. Inclusive a gente já tem que comprar o enxupal, né? E a Joelda, gente, ela resolveu, no dia de São Bernardo do Campo, no dia do aniversário da cidade, fazer um evento aqui no Salão dela. Mas não é porque é evento, não, que tem novidades aqui no Salão dela. O Salão dela sempre tem novidades. Vocês vão ver aí quanta gente nós vamos, diferente, nós vamos entrevistar aqui, né? E o Salão dela é ilusitado por tudo. Inclusive por se ficar dentro de um posto de gasolina. O que é muito legal, não é, Joelda? Exatamente. Bom, o nosso Salão, ele é super diferenciado. Nós, inclusive, resolvemos montar um Salão dentro de um posto de gasolina para dar mais oportunidade para os nossos clientes. De um horário diferenciado, porque nós abrimos o Salão às oito da manhã, funcionamos, né? Até às vinte e duas horas. E um posto de gasolina também proporciona a oportunidade de ter um estacionamento amplo. Porque uma certa dificuldade de alguns clientes, né? Que já vieram aqui, é que não tem aonde estacionar o carro. Então aqui você pode vir desde as oito da manhã às vinte e duas horas. Você vai encontrar uma vaga para você estacionar seu carro, ficar bem à vontade, se sentir mais seguro. E poder desfrutar do nosso espaço. O legal também é que você que está de carro também pode vir aqui. Enquanto você dá um trato no cabelo, enquanto você dá, né? Dá aquele trato no seu visual. Você pode, por exemplo, deixar seu carro para abastecer, para lavar, para cabelar os pernos, enfim. Tudo isso daí. Exatamente. E, Joelda, qual os serviços que o Magnifique oferece? Bom, o Magnifique oferece todos os serviços de cabelo, né? Desde escova, corte, progressiva. E assim, se você resolve fazer, colorir o seu cabelo, você pode vir aqui, escolher o tom que você quer. E você vai sair daqui satisfeitos, que isso eu garanto. Além disso, também nós temos a podologia, né? E a podóloga que faz todo o tratamento dos pés. E parece que o cliente também sai daqui satisfeitos, como nós já tivemos também clientes que estavam com o pé infeccionado. E realmente agora, eles falaram que não tem mais problema disso. E era uma coisa que realmente perturbava. Tem depilação, né? Exato. Então, nós temos também depilação, né? Nós temos manicure, pedicure, drenagem linfática, massagem modeladora, né? E tem também a massagem pós-operatório, né? Para os clientes que acabaram de fazer uma operação. Então, elas podem também estar vindo aqui e fazer a drenagem. Além de todo um espaço agradável, né? Para os nossos clientes. Uma coisa que é importante dizer é que nós trabalhamos com um aparelho autofável. Que é o material que realmente sereniza os materiais, né? Para a gente ter toda uma segurança. E passar uma credibilidade para os nossos clientes. Bom, fora tudo isso que ela falou aí para vocês, o salão tem alguns atrativos a mais. A simpatia da Joel. Obrigado. A simpatia do marido dela, que vocês vão conhecer em breve. E o atendimento, né? E o diferencial, gente. Tem muito da gente de televisão, de teatro, de cinema, aqui no salão da Joel. Ok? Vocês vão ver isso daqui a pouquinho, nas reportagens que nós vamos mostrar para vocês. Ok?